Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, mais um vídeo e o de hoje está muito, muito especial. Esse não é um vídeo que eu realmente paro e vou gravar, sabe? É um vídeo que acontece naturalmente, algo totalmente real, imprevisível, que são os erros de gravação, os bastidores por trás da câmera, que eu acho muito bacana compartilhar com vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho de mim por trás, assim, das câmeras mesmo, sabe? Nos bastidores, a paga real. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, não é um vídeo de conteúdo, é mais pra vocês se contraírem, pra rir, pra poder se divertir aí um pouquinho comigo e ver um pouquinho desse outro lado, que nem sempre, às vezes, eu compartilho em outros vídeos. Eu acho bacana separar sempre que eu tenho algum erro de gravação e juntar pra poder criar esse tipo de vídeo pra vocês, que eu acho que fica mais dinâmico e ele é em comemoração, né, ao nosso 700k. Espero que vocês gostem, quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! A nossa festinha. O principal... É... Um pouquinho de leite pra vocês verem como que eu recebi... Já tomei. Já. Olha esse... É bolinho, né? Apare... Alô? É, sim. Quando eu... Quando tem... Tá bom, gente? Esses tipos de... Esse... E os 5? 25 anos. Depois que enche... Não, não, não. Pera, ó. Dei é o 2 ou o 5? Aqui é o 2. Não, meu tá ao contrário, velho. Tá comendo em 52, né? Bom, esse aqui é o 2. Sim, tá o 2. Eu te perguntei se era assim, você falou que não. Pra cá o 2 é o primeiro. O 2 aqui... Ah, porque eu tô ao contrário, velho. Assim? É, eu tenho 52 anos. O 2 e o 5, meus 25. É, eu tenho que virar. Ai, meu Deus. Isso, assim. É que tá invertida a imagem. A resenha dessa melezura aqui. Eita, Lu, gente. Fazer tudo de novo, mano. Né, rapaz? Começa lá no cantinho de lá, tá? Ah! 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 Tava gravando? Tava gravando? O que que cê acha? Ah! Que medo! Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham? Vocês já rece... Vocês? Mas vocês viram, né? Práticas e rápidas do que... Do que... Do que... Sim, gente. Aquela visita inesperada. Sim, hoje eu vou dar algumas... Hoje eu vou... É... Ele é muito fofinho. Peraí, peraí, peraí. Que cor? Essa é a Mariana, minha cunhada. Oi! Não, melhor gravar de novo. Peraí, eu vou falar. Como é que eu vou falar pra vocês? Oi! Oi! Exatamente, como montar, né? Como é que eu entendi? Bom, peraí, meu. Tchau! Boa! 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 Olá, minhas lindonas e minhas estantes. Vamos, desligar. Hora de... Hora de... Hora de... Ué! Hum... O cara que ele tem que gravar, tem que segurar a luz, tem que fazer tudo de uma vez só. Vé, vazinha. Esse pezinho de fisioterapia aqui, tô sentindo nada. A gente grava 11 e pouco da noite pra não ter barulho e tem que... barulho, muito barulho. Normal. Tinha... E hoje eu trouxe, gente... Olha a luz. Os meninos também que acompanham... Não, acompanha o canal. Esqueci. Não sei o meu voo, não. Então, é... Carulhada. Nossa, peraí. Tô fazendo um monte de caminhão, mó... É, sem fazer aquela bagunça, aquela quebradeira. Daí, gente, eu fui em busca, né, de fis... O que é isso, gente? Vou te falar quebra-quebra, sem fazer aquele quebra-quebra. Começa. Não posso chorar, vai parecer que eu tô cansada. Começa. Vem aqui, eu tô pensando. Tá bom, vamos lá. Para resolver isso, gente, a primeira dica, que é muito importante, é a moto não passar e fazer esse barulhão. Deixa eu acertar. Nossa. Não sei quem é o pior, se é a moto ou o seu leão. Os dois. Olá, minhas lindon... O quê? O quê? Eu não rodei a crema, não. É que ele tinha... Ele tem, né, porque já acabou, mas ainda tem. O pincel super fininho. Não, 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 não. Já acabou, mas ainda tem? Tem o pincel. E aí, amor? Provado? Você fez isso de verdade? Você sabia que tava quente? Você tinha soprado antes. Eu tinha soprado a minha hora. Deixa eu tirar a grandadinha de mim. Ele me amou. Que amou a boca aqui. Sabia que tava quente. Que minha boca. Chegou um bombeiro? Ai, meu Deus. Nem que você acertou. Ele acabou, mas ainda tem? Acabou o produto, mas ainda tem o pincel. Ele acabou. É igual uma coisa. Aí você chega numa loja e fala assim. Tem isso. Tem, mas acabou. Então não tem ainda. Cozinha do copar. Eita, você viu? Olá, minhas lindonas. Cadê o leão? Que vocês façam. Façam, é ótimo. Pra manter a durabilidade do aparelho. E a minha máquina de lavar roupas. Ela já tem... Aparelho, não. Aparelho, é. A máquina de lavar roupas. É o doméstico. E a minha máquina de lavar roupas. A minha máquina de lavar roupas. Ai, meu Deus. Se o fogo tivesse ligado. Detalhe, né? E tem essa margem dourada em volta. Ai, é super lindo. Dourada não. Claro. Não, tá. Ficou legal enquanto tá ligado assim. Converse comigo. Tudo bem? Tudo jóia. Quantos anos você tem? 24. Qual o seu nome todo? Falamos só. Obrigado. O que é isso? Estudinho? Tôrits? Patatinho? É molho? Você não pode começar a gente também. Não, não. Ó, menina. Gente, estou muito em ponto. Espero que vocês tenham gostado. Lábias lindonas e meninas também. Lindonas e meninas também. Lindonas e meninas. Ganho mascular. Ela serve pro ganho muscular. É muscular. Ganho de massa magra e crescimento muscular. Ela serve pro ganho de massa muscular ma... Massa muscular. Ganho de massa... Um pato... Porque tá acontecendo... Obrigada. Obrigada. Oi. Fica assim. E o vídeo de... Obrigada, querida. Para. Oi. Para. 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 Obrigada, de novo. Como é que você falou? Como é que é? Com exceção. Excepcional. Como é que é que você já falou? E agora? Onde vamos colocar esse tágico de produto? Tem que colocar uma caixinha, alguma coisa assim? Você tá me gravando, né, amor? Vai parar com o... Até 60 reais. E olha... Ai, querida. Obrigada. Obrigada. E aí, pessoal? Se divertiram bastante? Riram muito de mim? Olha lá, hein? Mas comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Como eu falei no início, né, é um vídeo que eu paro para poder gravar. Ele acontece naturalmente. Se eu estou gravando, nada, eu cometo algum erro, erro alguma palavra, ou some assim na minha memória na hora, tipo, dá aquele branco. Ou até mesmo, gente, derruba alguma coisa porque, né, sou dessas. Então, geralmente, essas coisas acontecem, assim, nos bastidores da câmera. E nos vídeos comuns a gente... Bastidores da câmera? Nos bastidores de gravação. E acaba que na hora de editar os vídeos, a gente retira essa parte. E eu sempre gosto de se separar e colocar numa paixinha pra montar esse tipo de vídeo pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem que eu continue a juntar mais os erros pra criar outros vídeos assim pra vocês, né, de bastidores, comenta aqui abaixo. Assim que tiver uma quantidade legal que dê pra poder formar um vídeo. E se você curtiu, se divertiu muito, clique em gostei, compartilha com as amigas. Lembrando que aqui no canal temos vários vídeos assim. Vou deixar o link aqui abaixo da playlist. E, em especial, essa semana tá rolando vídeo todos os dias. Então, acompanhem, se inscrevam, cliquem em inscrever-se aqui abaixo. Ativem também o sininho, assim você não perde nada. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Me beijinhos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!